Esse controle bugar de novo, mano. A CIDADE NO BRASIL Eles estarão bem alertas aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha olhado mais cedo, né? Eu tinha olhado, né? Eu tinha olhado, né? Eu tinha olhado, né? Não tem nada pra pegar de boca e eu guardar, pô. Aí agora levanta aí, olha o Jordin aí. Eu tava ruim. Eu levei ela no hospital, almoçou. Agora tá indo a fita, Jardim Nine. Jardim Nine. Jardim Nine. N стр definitelycir. Jardim Nine. Jardim Nine. O que é que eu vou fazer, tá doido? Quanto que eu vou fazer? Ah, pra essa mãe aí tem que ser quase 500 conto, tá, né? Aí você vai fazer por quanto? Pode, tinha que olhar chato. Do jeito que ela é chato, a bateria aqui vai acabar. Tem outro negócio não? Eu tinha trago ontem à noite. Outro fio, eu tava aqui. Você viu não? Cadê o João Pedro? Ah, meu irmão. Eu tô aqui. Eu vou fazer porquê. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Deu conta de passar no salão de 10 anos? Ah, eles são 480 E aí, quanto que ia cobrar? Aqui não tu vai pagar não. Ah é, tu falou? Fala um pouco. Quanto que apagava de antigo? Tinha falado? Vai, tu passou a virção lá? Deu certo? Ah não, você pode mandar pra ela. Você não manda isso aí não, mano. Posso mandar. Ahn? 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 Ué, vamos falar com ela aí. Se ligue aí, João. Se ligue aí, João. Ahn? 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 Não, bom aí é 470. Pelo menos. Não vai ficar pouco, mas já tá sem dinheiro. Ahn? Não, bom aí é 470. Pelo menos. Não vai ficar pouco, mas já tá sem dinheiro. Ahn? Não vai ficar pouco. Ahn? 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 Ele não pegou esse cara aqui ó, vem cá Johnzinho Aí tem isso também né É, fala que isso aí é de segunda a sexta Aí vem os kills agora, John Ah mano, esse cara não me viu não Não Impressionante que chegou aqui Eita, é grosso Atular ela né Deve ter como, tem as armas né, se você ouvir né Não, não, não 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 Droga Suma daqui queria ver Sai fogo Ah não Ah não véi Não 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 Ah não Ah não O bisebol completo, eu vou zerar ele depois também, aí eu te falo, ele parece ser massa. O bisebol, o bisebol, o bisebol, o bisebol. O bisebol. O bisebol, o bisebol. O bisebol, o bisebol. 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 O cara falou que vai piorar. O cara falou que piora. A bicha tá quente, viu? Ah, não. Meu Deus, tá na água, mano. Ô, seu bostinho. É uma calça rara também. Não dá nenhum tempo, mano. Olha aí, não dá nenhum tempo. Não dá nenhum tempo, mano. Ah, tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ajudar. Por Apolo, agradeço. Você pode deixar tudo comigo. Você se lembra? Claro que sim. Você me disse para ficar com a minha família. Parece que está fazendo isso. Não por opção. Você me perguntou se eu gostaria de ser lembrada ou de ser feliz? Bem, cuidado do meu pai, doente, não me faz feliz. Deixa eu ver, cara. Eu já vi muita gente. Mas você é uma das mais belas que já conheci na vida. É mesmo? Você é uma distração bem-vinda dos meus problemas. Dizem que sou uma distração excelente. Sem dúvida, você tem uma cama que poderíamos usar. Você vai realmente direto ao ponto, não é? Se liga na história, Rose. Eu vou direto ao ponto. Não tenho dúvidas. Então, o que acha? Sabe, eu adoraria. Mas eu preciso arranjar algumas coisas para o meu pai primeiro. Se você me ajudar, talvez possamos continuar nossa conversa depois. Não se preocupe, eu vim ajudar. Do que precisa. Tinha algumas ervas do vale do Rei Lelix aqui perto. Também preciso de um preparado do mercado para combinar com as ervas. Um comerciante o deixou reservado para mim. Ah, esse jogo é muito doido. Seu pai está tão doente que você não pode ir pegar sozinha? Sou a filha única dele. Prefiro ficar ao seu lado, caso ele piore. Fique com seu pai. Logo voltarei com as ervas e o preparado. É um afroberto. É o cavalinho. Chora, Jorginho. Chama. Chama no grau. Esta área estará bem protegida. Uaaaaah. Uaaaaah. Aqui está difícil. Está brigando com o cachorro. Pega, pega. Come. Você vai pagar. Pega, pega. E você, pela cor? Ataca! Nossa, vai acertar tudo aqui, seu vagabundo, só um, oh vai lá mano, com deus aí, pô play, pra zerar pra mim é que a Giordina, meu cavalo, o cavalo é pago, eu mando meia hora pra zerar pra você mano, agradeceu, Giordina agradeceu, pra cavalo nada aqui mano, ah não é fundo, olha lá, não afonda, o que ele tem que levar é na praia. Calma louco. Ah não. Mas você voltou, eles já estão mortos? Eu lidei com eles, com todos eles. Muit bem feito Marcela, isso aqui é seu... Te falei, os negócios vai que eu sei do... Do joguinho sem graça seu, vai acabar com seu pai, vai perder a grade de veio. Perguntei aí pra você ver. Nossa, mano, é missão pra cacete. Que mal meu, você lembra? Puxa onde que passa, pega mal, tem abaixa a cadeira. Mas já falaram que ele era ruim de boca. Bem ruim de boca mesmo. Não, mano, eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso, véi. Eu fui pegar o item, mano. 22,55. Vai te catar, joguinho. Vai te catar. Porque tava lá pela... Hoje ou amanhã vai ter um vídeo lá de Kajuru. Eu não sei se você tá indo. De Kajuru, não sei. Carmo da mata. E os outros vão sair já já. O lugar deve ser bem vigiado. Ei, alguém te contou sobre o urso gigante que matei sem nada além de um chamber? Rare, soldado. Como posso servir Esparta hoje? Amiste os portadores da águia. Achei que fosse uma lenda. É exatamente o que ouviu. Uma lenda. Eu ouvi histórias sobre como você colaborou com os espartanos em Megares e os ajudou a vencer. Também disseram que você teve algo a ver com o desaparecimento do lobo. Não acredite em tudo que dizem. Infelizmente, sem o lobo, o medo se espalhou entre os nossos soldados. Tem até um pequeno grupo de conspiradores que dizem que Nicolás não morreu. Mas desertou. Ele falou que ele não é. Argumentam que ninguém viu o corpo dele. Loucuras. Todos sabem que ele morreu. Pode até ser. Mas esses homens estão convencidos. Estão desertando dos seus postos e incentivando outros também. Não podem continuar. Está me pedindo para matar os desertores espartanos. Todos os soldados devem morrer. Entendido? Estou dentro. Por Esparta. Vou fazer tudo e depois volto. Espero que não vejam que estou aqui. Desîmos em mente,asedpy. nehwyn? Pode ir. Ah. 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 Ah, ah. 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 E aí, espalha e merda! Olhem lá! Você aí, pare! E aí, espalha! E aí? 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 Meu Deus. O negócio é lá embaixo, cara. 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 Eu preciso tomar extremo cuidado nesta área. O negócio é lá embaixo, cara. Hoje não, Místius. Melhor coletar as dracnas. O negócio é lá embaixo, cara. Eu não tava usando o meu cavalo lá, que ficou com o meu mato. O cavalo sobreviveu. Ele bugou ali na régua, tadinho. Não dava quando sair, não. Isso aqui mesmo? Isso aqui mesmo? O negócio é lá embaixo. 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 É lá embaixo, né? O negócio é lá embaixo. Ah, podia ouvir-se Então, seu grã Eu contemplei a Cefal Diga-me Seu povo é o mais feliz em todo o mundo grego Eles cantam e dançam noite adentro Com a barriga cheia e o coração tranquilo Essa não foi a descrição que me fizeram do lugar As histórias dizem que suas terras estão entre as mais belas do mundo E seu povo entre os mais miseráveis Certo, já contei o que eu me lembrava Agora me fale sobre você O que um persa faz aqui? Os mundos persa e gregos estão condenados a serem opostos Em tempos prósperos aqui, os persas sempre parecem sofrer Ele é cego, mas olha pra ela E quando vocês guerreiam entre si Os persas têm paz? Exato Meu povo prosperou após o assassinato do rei Xerxes Todos, exceto eu Um homem tentou me matar com veneno Foi como eu perdi a visão Então fugi e cheguei aqui Então há um preço por sua cabeça? Agora me interessei Havia Mas agora não há mais Vejamos Conte-me outra história E eu lhe ditei mais sobre meu passado Existem muitas estáticas? Na minha mente existe apenas uma Do que se lembra? Do que se lembra? Há um animal Disse Monte Taigeto, não disse? Você parece conhecer aquele lugar Eu ouvi histórias do seu apetite Dizem que a montanha se alimenta do sofrimento dos espartanos Então as pessoas de lá Oferecem seus próprios filhos ao deus da montanha Como sacrifício Essa... Não é exatamente a verdade Voltarei com histórias para contar Assim que visitar um dos locais Por favor Volte aqui Voltarei com histórias Assim que vi... O que é ele? Que cego, velho E agora eu tô caçando o povo do culto, meu filho E agora eu tô caçando Não é mesmo Esse aqui gosta de histórias Saber desse negócio Esse aqui é ótimo Mas tinha que jogar desde o primeiro Esse aqui o primeiro mostra Muita coisa passada Hã? O que? Tá sem Screech E isso? Deixa eu fazer aqui O que é isso? O que é isso? Ah não aqui não o cara ta planta Você falou gostou, né? Esse aqui. Então são as ervas que Odessa pediu. Vamos lá. 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 Tum, 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 tum. Aquele é o lugar. Se existem provas, elas devem estar lá. Terei que ter cuidado. Este lugar é altamente protegido. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. 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 Acho que já achei o bastante. Melhor voltar para Odessa. Está cedo. Ah, não é? Eu acho. Rari, está precisando de algo? Um acampamento de bandidos foi avistado na área. E quer que eu mate todos os bandidos? Por Zeus! Faria isso por mim? Eu vou ajudar. Obrigado, mercenária. Rari. O líder de Megares quer a propriedade de Odessa e tentou arranjar um casamento para ela, para que a posse fosse dele quando o pai dela morresse. Mas as cartas também dizem que um dos pretendentes dela foi morto sem ninguém saber como. Você voltou? Espero que com boas notícias. Antes do assunto sério, que tal finalmente nos divertirmos? Agradeço por sua ajuda, mas não sei se quero. E sei que haverá alguma coisa entre nós. Tive essa impressão às vezes, mas não o suficiente para mim. Vamos manter o foco no que importa. Depois de tudo que descobri, eu sei a verdade. E a verdade é? Você não merece nada disso. Está apenas tentando viver a sua vida. Exatamente. Eu não fiz nada de errado. Só quero ter um pai saudável e começar a minha jornada. Você pode começá-la depois que nos divertirmos. Nada aqui. Gosto das suas tentativas. Diga-me, o que é que me fará perder os sentidos desta vez? Ah, que saudável. Ah, ótimo. É uma coisa que realmente é preciso experimentar. Me mostre. E o que foi? Já é a segunda, já. Tem razão. Experimentar foi muito melhor do que apenas ouvir a respeito. Não disse? Então, é isso. Acho que não há mais nada a ser feito. Não precisa ser um adeus. Entre para a minha tripulação. Hum, bem. Você esteve sempre ao meu lado. Além disso, ir para longe daqui seria bom. Ótimo. E conta ao seu pai. Ele está se sentindo bem melhor, graças a você. Não fica preocupada de alguém vir atrás dele? Vou compartilhar as informações que você descobriu com algumas pessoas. Ninguém encostará nele enquanto tivermos isso. Então, fico feliz de tê-la a bordo. Não é comum. Não, fico feliz de tê-la. Não, fico feliz de tê-la. Está precisando de algo? Você deve se achar o máximo, não é mesmo? O quê? Se fez de heroína para o exército espartano em Megaris e agora acha que pode fazer o que quiser. Não acredito que a cidade me pediu para fazer uma estátua sua. O que eu fiz foi inalcançável para uma laca como você. É bom saber que estão me dando algum reconhecimento. Antes que eu concorde em fazer qualquer estátua em sua honra, quero que você faça algo pelo povo. Tem uma alcatéia atormentando o meu vilarejo. Quer ser uma heroína de verdade? Essa é a sua chance. Hum, lobos? Sim. Lobos de verdade. Não um espartano arrogante com um capacete besta. Você quer que eu mate uma alcatéia? Exatamente. Você vai fazer isso por mim? Estou dentro. Você me salvou. Rai. É raro que não. Megaris. A cidade dos porcos. Cuidado. Não posso deixar me verem aqui. Estou botando. Quase. Estou botando. Estou botando. Eu não sei o que é isso. Essa aqui é uma viota, essa aqui é uma viota, história. Mas tem como você jogar com o homem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pouco. Agora é Hércules. Agora é Hércules. Não, esse jogo é infinito. Com certeza. E um fechando. Ah, ela quer o que? Ah, meu Deus. Não para de vir missão. Ah, meu Deus. A esposa de um soldado deu à luz e me disse que seu marido é um traidor. Ele está vendendo os segredos e os dois vão fugir da cidade. Por que ela te contou isso? A dor e o medo da morte fazem pessoas falarem demais. Mas agora que está recuperando as forças, ela irá contar ao marido. E eu vou morrer. E quer que eu faça, ela desaparecer. Não, ele deve morrer. Eu cuido disso. Por Deus, obrigado. Você pode deixar tudo comigo. Toga um pouquinho, velho. Você voltou. Eles já estão mortos. Eu lidei com eles. Com todos eles. Você trabalha bem. Bom, ei sua gratificação. Isso basta. Não, você não vai jogar esse aqui? Ui, está zerando em mim. Meio jogo. Eu vou jogar esse aqui. Tem antes a época também. Tem a época que você pode escolher a época que você mais gosta. Eu lidei com eles. Eu lidei com eles. Tem a época que você mais gosta. Tem a época que você mais gosta. Tem a época que você mais gosta. É os vikings. Aceite a minha gratidão. Ele é pesado. Você é forte, eficaz e obviamente inteligente. Preciso de alguém assim na minha tripulação. O que me diz? E sentir as poderosas ondas de Poseidon sob os meus pés? Eu sempre sonhei com isso. Conte comigo. E a... ...de dano causado por marinheiros. E o que você mais gosta? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa. Nossa. O seu vaga. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa! 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 Oooo! Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Em frente. Tchau. 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 O jogo está com DLC ainda. Tchau. 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 Não sei o tamanho dessa base aqui não Caraca Você não faz ideia Do tamanho da base Não vai ser nada bom se me virem aqui Não vai ser nada bom se me virem aqui Você vai morrer rápido Porra Que surpreende o que você viveu até aqui Que surpreende o que você viveu até aqui Diga-o, o que estão vendo? Ainda a cunha do que eu Diga-o, a cunha, a cunha Víde a cunha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Ainda pode estar perto. 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 otionos. Ainda pode estar perto. jerkos. Ainda pode estar perto. As escuras demais podem estar perto. O que é isso? Ainda pode estar perto. Deb Üitoso obrigado. Mexe a breeding milho, com recorde dose. Peração dos brinquertos. hoje? Esparta tem minha espada e minha força ao Brandila. Muito bom saber disso. A Ares nos favorece hoje. Por Esparta! O bicho tá mal vira folha diretora. Minha personagem aqui. Oh! Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Pra que democracia quando as drachmas governam o mundo? Caos é a nossa maior força. Tchau. 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 com sua flecha para acabar com seu sofrimento. Flecha? Que flecha? Ela morreu no parto, Místius. Mas graças a Ártemis, a criança vive. Não posso entrar no templo até que um sacrifício de cabra seja realizado e uma oferenda de fruta seja entregue à sacerdotisa. E você espera que eu abato umas cabras? Sim, você deve estripar todos. Você aceita? Eu vou cuidar disso. Devo minha vida. Eu volto depois que tudo estiver feito. O box está dramático. Que boas. Os homens são canalhas, homicidas. Os deuses devem vê-los punidos. E o problema está resolvido se eu matar o comandante espartano. Lado esquerdo, o left. Estamos de acordo? Vou te ajudar. Tem minha palavra. Por Zeus. Obrigado. Você pode deixar tudo comigo. Você pode deixar tudo comigo. E oMi? Não, 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 não. Ah, isso aqui eu já até vim, velho, eu acho. Logo. Eu já não mudei lá, velho. Eu preciso me esconder se não quiser voltar. Olá, quem está aí? Ah, nada. Cuidado, flechas! Eu acho o arqueijo. Por Deus! Ainda bem que acabou. Vá mirar no seu crânio! Fica aqui. Vá mirar no seu corpo. Vá mirar no seu corpo. Vá mirar no seu corpo. Nossa senhora, olha a loucura. Olha, olha a loucura. A loucura está sendo boa, melhor. Olha, olha a loucura. Olha, olha a loucura. Olha, o Dutch morreu. O Arthur morreu. Meu Deus. O Arthur morreu, você não viu não? Nada. Caramba, mano. O Arthur morreu. O Arthur morreu. Parece, hein? Parece. Então você cortou. Então o seu jogo, você consegue bugar, né, mano? Vai, Lorde, você não fez a missão? Você foi só na principal? Mas a missão é na cidade, isso. É uma cidade grande. Um monte de lugar massa. Você sai, xaveca, mal da hora. Eita, a missão é demais. Tinha da cadeira elétrica. Você fez a cadeira elétrica? Eita, a missão é mais massa, não fez. Eita, a missão é mais massa, não fez. Tem a neymar, assim, ó. O que que mostrou o final, então? Ele lá. Eu vou ter que dar cabo nele. Pelos deuses, leu minha mente. Certo? Eu farei isso. Até que você zerar o jogo, não sabe que ia morrer. Você me faz um grande serviço. Você pode deixar tudo comigo. Você sai do jogo. Vem. Aí vai para de trabalho. O que você quer fazer? Coloca ali o tome, para você ver. Tome aqui seu pagamento. Que bom que ajudei. Ah, você tá lendo aí, velho. Eu coloquei morte do Arthur. Ele não apareceu, não? Você de novo. Ele já está morto? O seu homem morreu. Você mereceu seu pagamento, Místius. Aqui. Isto é seu. Você é forte, eficaz e, obviamente, inteligente. Preciso de alguém assim na minha tripulação. O que me diz? Místius, meu trabalho é feito com os pés firmes no chão. Não, não posso ir com você. Lhe daremos boas-vindas ao navio, caso mude de ideia. Sou uma mercenária. Me contrataram para te achar. Sabe o que acontece agora? Não, por favor. Deve haver algo que eu possa fazer para mudar isso. Talvez pudesse desaparecer de outro modo. Como a bordo do meu navio? Como vou saber que você não vai me jogar os tubarões? Eu odeio os tubarões. Eu odeio os tubarões. O que era essa? Ah, mas tem que escrever que morreu. Só mostrar, não. Depois coloca a missão com a namorada, para você ver. É mó massa. A missão também da... Aderão eletro, e as missões. Você não fez a missão do tio dele, que é dos canibals? Que sequestra o tio dele, que é dos canibals? Vê? O tio dele construindo a casa, você fez? Vocês compram a casa e começam a construir. Isso, é para eles a missão mais amada do jogo. Você já deu um jeito nele, Místius? Essa é uma é massa dos canibals. Ele não vai incomodar a mais ninguém. Você é uma guerreira. Nossa, é para eles a missão mais amada do jogo. Obrigada. Se ele quiser comprar a casa, não sei, ele constrói, conta histórias, fica cantando, bebendo. Aí o tio dele começa a pedir um monte de missão, porque ele tá mó... Sem vergonha, mostra a história de viver no cotidinho dele. Ah, isso eu não fiz nada, então. Não fez os brancos, ó. Alguns, os maimás. Porque um libera outro, entendeu? Você tem que fazer um para liberar, o outro para continuar a história. Para você receber a carta da namorada, para você comprar a sua casa, para você construir sua casa. Ah, não, isso aí é a mesma coisa que você não está liberado. Não, não acredito que você perdeu as missão mais amada do jogo. Ah, não, isso é engraçado. Isso aqui, viu? Para lhe dar ponto de habilidade? É, compensa, isso aqui é um negócio de pão de habilidade. Tô fazendo tudo, mesmo vou fazer. Ih, né, quer se dar lá, grandona, tem missão demais lá, eu nem vi o céu, ó, que muita missão. Aí vocês começam a comprar uma casa, porque vocês estão com dificuldade lá, aí mostra a vida deles, é várias missões. Mas o canibal, você não fez, então, o Kestorro, o Tideira, a fogueira? Não, né, velho, comeu o Tideiro, mas tem que ir lá e salvar. Não, não, não tô acreditando. Não, mas, missão mais massa da história, e tem muita missão. Não, não, não tô acreditando. Ah, ele e o tio dele é uma massa quando eles começam a morar juntos. Que local estranho é que não tem nada aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Já acabamos aqui. Tchau. 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 E aí, Heródoto, vai viajar conosco? Só uma pequena viagem. Tenho negócios a fazer em Atenas. Heródoto vai me ajudar a achar minha mater. Buscar a ajuda dos deuses botou Heródoto no seu caminho. Como colocaram você no meu? Eles agem de modos que não compreendemos. E tudo o que podemos fazer é seguir o caminho. Talvez tenha razão. Heródoto e eu temos inimigos comuns também. Como é o Pínor? Ele é... é... era. Parte de um grupo muito poderoso chamado Oculto do Cosmo, que controla o mundo grego via uma orácula. Controla um oráculo? Impossível! Apolo não permitiria isso! Agora estão buscando a minha mãe. Preciso achar a mãe de todos. Por Hermes, a oráculo... Preciso já é o último capítulo. E agora este culto? Sabemos quem os lidera? Enfim, tenho certeza? Mas faz... Pelo... Acho que pode ser... Seu irmão? Pelo Céu, sua vida é complicada. Nem o fato. Mas não se preocupe. Este culto do Cosmo agora tem três novos inimigos. E um deles luta como a Atena e caga trofões como os deus. Traremos a fúria divina para eles. Eu me mando. Ele é cheio e tão utiliza. Sim. É. Eu achei isso aí tipo uma delícia do jogo. Oceidon, nos leve a Atena. Primeiro temos que ir a Andros. Para Andros, então. Temos que fazer algumas melhorias no meu navio se vamos navegar para a guerra. O que quer dizer? Bem, ela é velha. Talvez não esteja nas melhores das condições. Não podia ter dito isso antes de zafar-nos. O poceidon, onde vamos conseguir o suprimento? Meu pai me ensinou o que o mar toma. E devemos fazer o mesmo. Felizmente, há muitos navios piratas nestas águas. Podemos amortá-los e saqueá-los. O que estamos esperando? Vamos caçar os piratas. Sua. Os deuses estão conosco hoje, Cassandra. O mar está calmo e os ventos estão quentes. O que é ele? 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 Velocidade de queimada! Nossa, tem aquela volta na montanha, né? Com mim, remos! E, senha Bela! Vamos em frente! Reconhe o nosso fêmeo! E, senha Bela! Retirem os remos! Mais rápido! Comandante, precisa voltar! Vamos esperar! Comandante, precisa voltar! Vamos esperar! Vamos! 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 Vai! Vamos! 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 Que criatura mais nobre! Até mesmo os deuses terão inveja desta caçada! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vim aqui à toa. Vamos lá. 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 Vamos para a arma, velho. Vamos para a arma, velho. Como é essa, pai? Vamos para a arma, velho. Vamos para a arma, velho. Quanto vai me custar para ter os registros? Isso não vai funcionar dessa vez, Agapius. Os guardas têm ordens claras para não deixar ninguém entrar ou sair do armazém. É uma ordem que eles vão cumprir, meu amigo. Ouça meu conselho. Fique longe daquele armazém. Sorte que o seu amigo te avisou. Ele é tão corrupto quanto o resto de Eubéia. Acho que não sobrou ninguém, honesto. Nem todo mercenário mata por matar. Eu sou confiável. Isso nós ainda veremos. Qual a causa da corrupção? Um grupo chamado de Adaga está estrangulando Eubéia pela ganância. Eles operam nas sombras, controlando a nação com suborno e chantagem. É por causa deles que eu preciso dos registros de tributação do armazém. Estou seguindo uma trilha de documentos que acredito que pode levar a quem está por trás de tudo. Mas estou velho demais para invadir armazéns vigiados. Talvez o brilho das minhas dracmas te convença a fazer isso por mim? Pego os registros para você. Talvez ainda haja alguém em Eubéia em que se possa confiar. Vou achar os registros. Os guardas não têm nem chance. Eles não merecem uma chance. Para que Eubéia sobreviva, a corrupção e aqueles que a espalham devem ser esmagados. Vou esperar aqui. Eubéia sobreviva. O armazém. Lá está a toca do armazém. As dependências do armazém. Amando. Vamos dar um save aqui. Ex 17 ha. Beleza. 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 Não, tudo bem.